Agora eu quero saber de você. Você está bloqueando a sua vida por causa de suas crenças? Eu recebo aqui no Temperando os meninos da consciência, Douglas Rodrigues e Rodrigo Dantas. Sejam muito bem-vindos, viu meninos? Prazer em recebê-los aqui. E até, gente, eu já digo de início que a palavra crença costuma bloquear as pessoas, não é mesmo? Mas existe crença positiva e crença negativa. Meninos, vamos desbloquear? Vamos lá. O Douglas está aqui à minha esquerda, de xadrez, e o Rodrigo de azul, ok? Quem vai me responder essa? Nossa, você sabe que é muito curioso, né? Quando a gente fala em crença, às vezes as pessoas acabam levando isso até pra uma conotação religiosa, né? Eu sou crente em alguma coisa, né? E nós estamos falando de um tipo de crença que tem a ver com programas. E são programas que são instalados e que estão conduzindo e criando o nosso status quo, o nosso mindset, né? Ou seja, a forma como a gente cria não só o aspecto mental, mas o quanto isso impacta o nosso corpo físico também. Inclusive, regulação de temperatura, salivação, suco gástrico, enfim. Tudo isso faz parte também de uma programação de crenças. Tanto é que tem aí pessoas que fazem treinamento pra, por exemplo, baixar a frequência cardíaca. E você vai conduzindo isso. Então, a pessoa lá entra no outro estágio e consegue trabalhar uma frequência cardíaca com uma frequência respiratória totalmente equilibrada. Então, sim. Para aí que eu tô bege. É possível você se programar. Tem treinamento, então, pra gente controlar aí a frequência cardíaca? Exatamente. Então, aqueles apaixonados de plantão ou alguns medrosos de plantão também tem, né? Por exemplo. Por exemplo, nós, né? A gente sempre passa por esses estágios na vida. Sim. Tomara, né? Enquanto você estiver vivo, vai passar. Então, a frequência a gente pode controlar. Tem um curso pra isso? Por exemplo. Qual? A gente sabe, né? Pessoas que entram num pico de estresse ou qualquer coisa nesse gênero, alguns psicólogos até acabam recomendando. Olha, tem esse padrão respiratório, nessa frequência respiratória em que você consegue entrar. Maravilhoso. E aí, né? Tem as meditações, enfim. É um treino. É um músculo que quando você reconhece que ele tá ali, você pode começar a treiná-lo. Ah, eu gostei que você falou, Douglas, sobre a respiração. Porque, assim, eu acredito que eu seja a mais controlada de todos os meus amigos. É o da maioria deles. A diferentona. É. E quando alguém me liga com o desespero do sertão, do nordeste, que nem é tão desesperador, eu falo, calma, respira. E eles me odeiam por isso. Mas eu falo, é verdade. Respira, se equilibra, toma um banho. E depois vão voltar a conversar se for muito urgente. Se não, dorme. Mas isso que você faz é como uma pessoa, ela tá com aquela visão de túnel. Ela tá focada naquilo, que aquele problema é muito real e que aquilo é o fim da vida dela. E fica deste tamanho o problema, né? Exato. E só vê aquilo. Ela não consegue ver outra possibilidade. Então, isso é um pouco... É a crença. De que ela existe um problema e que aquilo é insolúvel e que eu preciso resolver isso. Mas quando você diz pra ela, para, respira. Você falou pra ela, para. É como se ela pudesse olhar e perceber coisas que ela não percebia. E é isso que a crença, muitas vezes, não permite. Que a gente perceba além do que tá à nossa volta. E essa semana mesmo, eu tava eu, minha mãe, minha sobrinha, o Rodrigo. Minha sobrinha tem quatro anos. E a minha mãe, a gente tava vendo um negócio de alugar uma casa, não sei o que. Minha mãe, ai, porque dinheiro não é fácil ganhar. Eu falei, eu já gritei no carro. Mãe, para agora! Ai, eu falei assim, Luísa, você não escutou isso. Dinheiro é muito fácil de ganhar. Ai, ela falou assim, é sim, vovó. E de quem você vai gastar o dinheiro? Da vovó, ela falou. Ai, que maravilhoso! E ela tem quatro anos. Luísa, um beijo pra você. Continua assim, princesa. Vai dar palestra aqui no Temperando Papo. Ela faz live comigo. Ela doa energia comigo nas lives. Ela adora trabalhar comigo nas lives. Que linda! E é isso. É o que a gente foi condicionado desde pequeno. A minha mãe, desde pequeno, viu o quê? Muita dificuldade em se criar o dinheiro. Então, pra ela, é difícil criar o dinheiro. Aquilo é a verdade dela. Não é pra ela uma mentira. Que pode ser transformada também, né? Isso, sem dúvida. Por exemplo, você trouxe, você veio de uma mãe assim, então, possivelmente, sua infância também foi assim. Sim, eu... Né, dinheiro não dá em árvore. Eu reproduzi todos os padrões do meu pai, que vivia devendo no cheque especial, daí ele ia lá, arranjava o dinheiro que tava, depois ele fazia uma outra dívida. Aí ia lá, pagava algo, fazia outra dívida. Eu cheguei a ter uma dívida de 500 mil reais antes de eu começar a trabalhar com as ferramentas de expansão de consciência. Há quanto tempo atrás, Douglas? Três anos e pouco atrás. Uau! Uma dívida de 500 mil você teve, você... Como que você deu o reviravolta aí? Então, e hoje a gente fatura isso na nossa empresa. Sim, imagino. Então, olha... Por mês. Por mês. Gente... A quarentena chegou, nosso faturamento topou. Devia três anos atrás, 500 mil... Não, eu gosto de ressaltar, sabe por que Douglas e Rodrigo? Porque as pessoas que estão em casa, às vezes, elas não acreditam no processo de mudança e acham que vai passar 20, 30 anos pra transformar a sua vida. E a transformação é apenas uma decisão. Sim, você tem que escolher se comprometer com você. O que aconteceu com você? Quando eu me comprometi comigo, foi quando eu conheci várias ferramentas de expansão de consciência. E naquele momento eu comecei a ganhar dinheiro e uma das coisas que eu escutava muito era assim... Ah, mas quem tem dívida não ganha dinheiro. E eu tava ganhando dinheiro. E aí foi quando eu falei assim... Provando o contrário, né? Aí eu ficava naquilo, eu falei, quer saber, eu vou juntar o dinheiro agora e vou fazer as formações, todas dos cursos que eu quero, porque o dinheiro que tava entrando, que eu recebia tudo em dinheiro praticamente, e aí paguei todos os cursos. Não precisa pagar a conta, né? Vai pagar a conta. Aí fui lá, mas depois eu fui lá e quitei a minha dívida com 25 mil reais, fazendo renegociações com o banco, com as coisas, usando as ferramentas de expansão de consciência, é claro, movimentação energética, enfim, várias coisas que eu ensino. Tá gerando curiosidade na gente, né pessoal? Ah, você aí com conta falou de 500 mil pra 25 mil, já melhorou pro meu lado, né? Já vai buscar uma assessoria. Ótimo. E foi incrível, porque a nossa realidade mudou, a gente se conheceu nos cursos de expansão, hoje a gente é sócio, né? E o quanto a gente começou a olhar... Como atrai, né? Exato. Como atrai. E a gente começou a olhar e a gente... Aquilo que falavam pra gente não era real. Parecia que tinha algo a mais. E esse algo a mais era o que a gente sabia que estava disponível. Só que a gente não sabia como acessar, né? Então, às vezes a gente fica com ansiedade porque a gente já acessou o futuro. Essa é uma habilidade do nosso corpo. Ele acessa o futuro. Só que ele não consegue atualizar naquele mesmo momento. E nós ficamos ansiosos pra que aquilo chegue. E aí, então, quando você vai pra esse lugar, que nem... Eu sabia que eu tinha aquela pendência. Eu sabia da minha capacidade de gerar dinheiro. E era incompatível o que essa realidade dizia pra mim, né? Então, as nossas ferramentas, elas convidam você a criar uma realidade além dessa realidade. Que é a realidade que funciona pra você. Onde você não é mais refém, né? E quando a gente fala das crenças, elas impactam o nosso corpo com doenças. Com depressão, com ansiedade, com várias coisas. Porque ela tá bombardeando você o tempo todo com aquilo, sendo que aquilo é real. Sendo que aquilo não é real. Aquilo é o que essa realidade programa. Porque ela quer a gente parado, pra ela poder controlar a gente. Porque se ela não puder controlar, quem que vai ser as pessoas que vão fazer todo o sistema funcionar pra essa realidade? Sim, claro. Então, eles não empoderam você a descobrir como você funciona. Eles empoderam que você tem que seguir uma... Casar, ter filho, ter o seu emprego, seu apartamento, a faculdade, o MBA, o não sei o quê. E esperar a aposentadoria, né? Ah, uau! Aí, a hora que eu aposentar, eu vou viver. Não é? A hora que eu aposento, eu posso viver. Pelo amor... Que realidade... Não, não. Pois é. Vamos lá. Agora a gente vai discutir esse assunto, gente. Você sabe que quando o Douglas fala assim, a nossa capacidade de acessar o futuro é algo tão incrível. Porque você usou a palavra assim, não, é só uma decisão. A gente costuma usar a palavra escolha. Também. Quando a gente escolhe algo, é assim, você não tem dúvida. A gente até usa o exemplo assim. Imagina que você está no supermercado e que você tem o hábito de comprar a massa X para a tua macarronada lá. E você já tem o hábito, você vai para o corredor e você conta lá três, quatro marcas. Você sabe que logo na sequência é a tua. Você não tem dúvida. Vai lá, pega e põe no teu carrinho. Você escolheu dentre elas. Simples assim. Quando a gente vai lá e você não encontra a tua massa, a gente vai ver lá o rapaz que está fazendo reposição do estoque e fala assim, moço, eu quero aquela marca que fica aqui. Então, nesse momento, você já não tem certeza se tem no estoque, se não tem. Então, a gente fala muito sobre a força dessas duas palavras. Quando você diz, eu escolho, você não tem dúvida daquilo. É como se não houvesse absolutamente nada entre o que você acessou do futuro e o que você sabe que é possível. E o quero. Ah, eu quero. Significa que tem que acontecer algumas coisas para aquilo do futuro acontecer. E isso são as nossas crenças, né? Já que a gente puxou esse gancho aí para as crenças, né? Interessantíssimo. Então, é possível sim. Todas as sintonias e realidades estão acontecendo simultaneamente. O grande ponto é qual das realidades que você escolhe que funciona para você. Então, acho que até vou deixar um exercicinho aqui para o povo. Eu posso? Pode ser? Quero, por favor. Então, faz assim, olha. Já? Não, espera. Espera, 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 pare, ró. Falei para você que era rápido, o intervalo foi assim. E de onde a gente parou mesmo? A gente parou de uma conversa, né? Não tinha exercício, não. Não tinha exercício, não. Agora sim, exercício. Incrível. Por favor. Yari, é muito simples, né? Eu fui professor na área de Neurologia e de Neurociência por quase 20 anos. Uau. Na graduação, na pós-graduação. E eu sempre digo assim, existem 100 bilhões de neurônios e cada neurônio, ele pode se comunicar em até 10 mil pontos com o segundo neurônio. Ou seja, um único neurônio, ele pode se conectar com outros 10 mil neurônios. Se a gente multiplicar 10 mil por 100 bilhões, a nossa capacidade de abrir novas conexões neurais é algo realmente incrível. E eu ficava me perguntando com o paciente, né? Tinha consultório aqui na época que eu fazia os atendimentos também. As pessoas traziam e eu percebia que elas sabiam que podiam mudar de vida, mas sempre existia um boi na linha, sabe? Às vezes era o marido, às vezes era uma questão de saúde, às vezes era a profissão. Enfim, cada um trazia o teu lugar. E eu me perguntava, né? Uau, o que será que tem depois dessa crença? As perguntas é como se elas tirassem você de uma inércia, aonde, como o Douglas estava trazendo para a gente, só existe esse caminho e você está ali focado na tua crença, no teu ponto de vista, quando você diz para os teus amigos, ei, para, 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 nesse momento, você desacelera o carro que estava indo numa única estrada, que ele estava indo na rota de colisão já. Quando você fala, vai descansar, depois a gente conversa, nesse momento, você está trazendo um relaxamento para aquela via neural se permitir um novo espaço. E o exercício que eu ia passar para o pessoal era o seguinte, fazer perguntas é uma das melhores formas de você permitir esse relaxamento neural. Então, quando você acredita que não tem saída, que você está buscando uma luz no fim do túnel, para tudo isso, porque você só está olhando a partir de uma perspectiva. Você pergunta, epa, qual é a realidade que funciona para mim? Qual é a realidade que funciona para mim? E solta. Por que solta? Porque vem, né? Porque vem. Outra pergunta também. O que eu não percebi sobre isso? É. O que está certo sobre isso? Porque, às vezes, a gente tem uma conclusão. E quando a gente faz a pergunta, é como se eu fizesse uma interrupção daquele algorismo que vai funcionar pela conclusão e eu abro o espaço para eu perceber mais. as perguntas são uma grande chave que abre um monte de portas, se você for a permissão de estar disposto a fazer e sem ter uma resposta. Olha que incrível. É só perguntar. Simples assim. Pergunta que as respostas vêm, né? Elas aparecem. Está aqui. Está aqui. Conexão com todo. É isso. É isso. É uma mensagem que vai pingar no seu celular. Alguém te convidou para algo. Alguém no supermercado. Enfim. Eu acho que eu li um livro, sendo você... Mudando o mundo. Mudando o mundo. É incrível. Ele fala muito sobre as perguntas, né? E é engraçado esse encontro nosso humano, que parece que a gente é direcionado a algo, a gente sabe que aquele algo não é para a gente, a gente sente, tem as respostas, mas quer meio que ser igual a um todo. Exato. Né? O normal que não é normal. Exato. E isso vem porque a nossa mente, ela está muito desconectada do nosso coração. Através do nosso coração é quando a gente tem aquele, o saber. saber, sabe aquela coisa que é instantânea, alguém te falar algo, é isso, eu já sei o que é. Só que a gente não foi empoderado a saber. A gente foi empoderado que a gente está errado o tempo todo, que nós somos culpados, que nós somos pecadores, que a gente tem que se livrar de um monte de coisa. Não pode ser tão fácil assim, né? E aí... Fato. Deve ter alguma coisa errada aqui. Não, aí não dá, né? Exato. E aí, quando a mente e o coração estão desconectados, é quando você não consegue ter esse saber aflorado. Porque a tua mente, ela está funcionando a partir de um monte de crença, e ela não permite que o teu corpo faça aquele caminho, aquele saber dele, que ele já é natural. Olha para os animais, né? O meu cachorro, ele estava com um colapso de traqueia, um lulu. E eu levei no veterinário... Ah, eu tenho um tão gostoso. E aí, o que o veterinário falou? Ele precisa resfriar mais o corpo, então essa parte aqui de baixo você deixa um pouco mais tosado, já estava, e aí ele falou assim, ele vai sempre procurar deitar em coisa gelada. Eu falei, à noite ele já vai, ele deita no banheiro para dormir, por causa do piso frio, para ele não ter esquentado a traqueia e ele não tossir. Aí ele falou assim, a água dele, coloca um pouquinho para o alto para não ter que baixar para ele. Sabe o que ele já fazia para beber água? Ele deitava e tomava água. Então, os animais, ele tem esse saber muito aguçado. Natural. Que a gente foi perdendo por causa das crenças, que diziam, isso não pode. Isso não é assim. Isso você não pode fazer. Então, isso é você conectar de volta. Quando você conecta a mente e o coração, é onde você volta a fluir naquele teu saber, naquele seu instinto, né? Que o sexto sentido, as mulheres têm isso mais aguçado até, porque elas percebem mais. Elas se permitem perceber, porque elas não têm tanto julgamento igual o homem que tem que acertar. Elas têm mais permissão na maioria das vezes. E o não julgamento é tão maravilhoso para nós, né? E quem é julgado, gente, é tão bom para a pessoa também, que ela recebe tanta coisa boa, por incrível que se pareça, não é mesmo? Quanto mais julgamento... É o oposto do que a gente ouve falar, não, que você tem que andar na linha para não gerar falatório. E hoje a gente fala isso, não, anda nessa linha, naquela, anda em todas que você escolhe. Deixa eu falar. Andar e quanto mais você provocar, melhor. Que legal, vocês falam isso? Que máximo, gente, a gente tem muito para aprender com os meninos da Consciência. Olha lá, gratidão. E agora, vamos lá. Mais dicas, porque vocês já falaram sobre perguntar, né? As respostas estão aqui dentro. É claro que cursos, gente, direciona muito. Isso é muito legal também para a gente realmente crescer. Outras coisas para a gente ligar o coração aos nossos pensamentos. O que vocês dão de dica? Uma das coisas que é algo que é milenar e que nunca foi dado tanto poder são os mantras. Os mantras existem há quantos milhões, mil anos, né? E funciona. Funciona. Gente, eu medito, eu faço tanta coisa, mas mantra eu sempre esqueço. O que significa mantra? Significa liberação da sua mente. Então, quando você repete palavras, você libera a tua mente dos padrões que são contrários daquilo que você estava falando. Por exemplo, quando eu queria melhorar os meus idiomas, eu comecei a falar, eu falo todos os idiomas com facilidade. Eu comecei a usar isso e no começo você fala assim, nossa, eu sou um mentiroso, porque eu não falo tanto. É mais ou menos. Ah, esse aqui eu ainda não aprendi tanto. Eu não falo todos, é só dois, só três. E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a usar esse mantra meio que diariamente. Eu falo todos os idiomas com facilidade. E outro que eu usei também muito foi, eu faço muito dinheiro com facilidade. Legal. A hora que eu falo, meu peito chega a encher. Você já está fazendo. Mantras são afirmações. Eu tenho várias fontes de renda, todas ilimitadas, infinitas. Perfeito. Exato. Isso são mantras. Mantras são essas afirmações que ela libera a tua mente conforme você repete, do contrário daquilo é. Isso é tão simples e tão fácil que as pessoas não valorizam ou não reconhecem que isso pode trazer uma mudança para elas. Mas sabe o que é legal? Eu acho que de repente a gente criar o nosso próprio mantra, de maneira positiva. Positiva. Você fala? Olha, então... Gente, já pegou a minha sintonia aqui da minha mente. Conexão. Vocês estão vendo, né? Esses dois. Criar algo que faça sentido. Porque se não fizer sentido, não tem por que fazer. Exato. É aquilo que você quer criar. Você falou uma coisa bem interessante. Se não fizer sentido, não tem por que fazer. E se esse não fizer sentido, é exatamente uma crença. Isso. Boa. Isso é muito legal da gente prestar atenção e ficar atento. Legal, hein? Não, pera. Não faz sentido por que mesmo? Será que eu ouvi isso em algum lugar? Será que eu ouvi isso na minha infância? Será que eu ouvi isso num filme? Será que eu ouvi isso numa novela? Sei lá. Será que eu li isso a respeito disso? Pera aí. Isso aqui, que não faz sentido, é verdadeiro para mim ou eu estou mentindo para mim? E aí, conforme você vai fazendo perguntas, é incrível que aquilo vai perdendo a energia, sabe? Aquilo vai cedendo e, conforme o Douglas estava falando, né? Eu falo todos os idiomas com facilidade. Não, mas é uma mentira isso. Inicialmente, não fazia sentido. Só que ele fez o quê? Ele insistiu, insistiu. E vai liberando os padrões que me prestem e vai tende a aprender com facilidade o idioma. Porque a gente tem crença sobre aprender idioma. Claro. Então, esse é o legal. Quando você usa o mantra, ele abre esse espaço para você fazer uma liberação. E é só você repetir o que você falou. O que for verdadeiro para você. Não é o mantra que o Rodrigo faz. Os dois cursos que eu canalizei, duas energias. E essas duas energias que eu canalizei, a hora que chega a parte que eu falo do mantra, eu falo a explicação e falo assim, crie o seu próprio mantra. Por isso que eu achei incrível o que você falou. Porque a gente empodera a pessoa a descobrir o que ela gostaria que funcionasse na vida dela. O que você pode trazer mais facilidade? O que você pode trazer mais leveza? Existem maneiras onde você vai pronunciar. Tem lugares onde você vai receber uma sessão energética. Às vezes, conversar com alguém, isso já muda o teu mindset. Porque às vezes ele traz uma percepção que você não percebia. E a hora que você pode perceber dessa forma diferente... Quando a gente está aberto. Não é verdade, Douglas? Porque assim... O receber. Às vezes a gente só... Nossa, o processo do receber é muito desafiador, viu gente? É desafiador, mas a partir do momento que você passa a se permitir a receber... Porque às vezes eu percebo que eu estou conversando com alguma pessoa, ou a pessoa conversando comigo, não há uma troca de sinergia. É só toma, toma, toma e nem presta atenção no assunto ou outras pessoas ali envolvidas. E eu fico assim, para o papo da pessoa. Por quê? Porque todo mundo tem alguma coisa para nos ensinar. Todo mundo é um presente. Não é? Gente, vocês ouviram isso? Anota. Grifa, põe estrelinha, todo mundo tem um presente para a gente. Até quando você acha que a situação é ruim. Aquela pessoa está trazendo algo para você. E às vezes, eu fui comissário de voo por 10 anos da Latam, né? Quando o avião caiu da TAM, eu tinha acabado de entrar em 2007. Eu voei 10 anos. E tem um rapaz que ele não conseguiu embarcar no voo e ele deu um soco no cara, na tendente do check-in, porque ele não conseguiu embarcar. E aquele avião caiu. E ele não morreu, porque ele não conseguiu embarcar. E às vezes, você acha que aquele ruim é algo muito ruim na sua vida e, na verdade, aquilo é uma contribuição para algo muito maior. E ele voltou e deu até um presente para ela depois, porque ele salvou a vida dele. A vergonha ali até o final da vida, né? Tem que pagar cirurgia plástica. Eu acho justo, né? Tinha que ser um presente desse tipo. Viu se acontecer algo do tipo, no mínimo, uma cirurgia fora do Brasil, umas viagens, etc e tal. Maravilhosa. Meninos da consciência, amei. Obrigada, Douglas Rodrigo. Foi maravilhoso estar com vocês. Gratidão mesmo. Passa seus contatos para quem estiver em casa e quiser falar com vocês. A gente tem o YouTube, né? Que é um canal que a gente chama TV que a gente brinca, que a gente brinca de fazer TV. Olha aí a atração, olha a atração. A gente comprou as câmeras, fez tudo, chama TV Os Meninos da Consciência. E lá a gente tem vídeos diariamente onde a gente fala sobre todos os assuntos. Sobre dinheiro, relacionamento, sexo, empresa, família. Empreendedorismo. Exato. E tem o nosso Instagram, Os Meninos da Consciência. Lá você pode mandar um direct que a gente passa o contato de toda a nossa assessoria, que eu não sei decorar os números. Perfeito. Vou seguir vocês lá. Obrigada, Douglas. Obrigada por ter aberto esse momento, esse espaço. E é pura sinergia mesmo. Fatalmente todo mundo que está assistindo aqui tem uma sinergia. E hoje esse programa é um grande presente para você. De repente, volta e assiste de novo, né? É possível? Isso, é possível. Depois nas redes sociais, claro que é. Marca a gente lá quando você estiver assistindo. Isso, por favor. Agradeço a vocês, isso mesmo. Marca os meninos. Gratidão, meninos. Gratidão. Gente, eu amei, né? Eu de você marcava mesmo para eles voltarem aqui no Temperando Papo, que foi um espetáculo, viu? Tchau, tchau.